Entrando aqui na cozinha, meus amores, aqui está, está aqui essa parede que eu vou jogar um, vou jogar um pouco de que boa nessa parede aqui, tirar esses galões de água. Esse segundo galão aqui, a gente enche de água, falta água, a gente toma banho com ele. E aqui na minha cidade, onde eu moro, é nove reais pra encher o galão, aí esse daqui a gente bebe. Vou aproveitar essa água que está nesse galão, pra jogar aqui na cozinha, e aí eu vou aproveitar, vou lavar também, está cheio de poeira. E esse blocão aqui está com parede de biscoito, tem até umas formiguinhas andando aqui. Vou lavar esse potinho aqui de biscoito pra poder encher. Limpar aqui o cantinho do café, ó. Já tem umas bacias aqui no armário, pra guardar. E ali em cima eu vou limpar também. E aí, meus amores, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Se você já faz parte do nosso cantinho, já deixa aquele seu like, vale a luz. Como vocês já viram aí, a cozinha já está precisando de uma limpeza. Nesse dia, gente, eu tinha feito a limpeza na casa inteira. Só que aí eu filmei a parte da cozinha e a sala. A sala, gente, vai ficar pra outro vídeo. Então, vamos embora pra limpeza. E essas bolsas sujas aqui, ó, pra me lavar. Tá fiel a bichinha, viu? Panela de óleo pra lavar também. Aí, o chão tá sujo. Vou tirar esse tapete daqui. Vou deixar lá fora no arame. E vou tirar o lixo também. O chão tem que jogar água com que boa. Essa água em pó. E a gente tem água. E que boa. Deu até aqui. Deu até aqui, ó. Agora, vou jogar lá na parede. Tchau, tchau. 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 Como vocês podem ver, meus amores, o chão tá bastante sujo. Enquanto aí tava agindo sabão em pó e aqui boa no chão, eu vou lavar as louças. Eu gosto sempre de tá limpando a casa, mas só que jogar água é melhor ainda. Tchau. 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 Me desculpa, gente, por estar narrando pra vocês no momento que está chovendo, mas foi assim que ficou a cozinha toda organizadinha, um objetinho que eu gosto. Eu amo demais esse cantinho do café e os potinhos de mantimentos, porque antes de comprar eles, eu fico enamorando eles bastantes meses. E aí, por isso que a gente tem que ser grato por cada coisinha que a gente conquista, e foi assim que ficou as louças, tudo limpinha. E sobre a sanduicheira, gente, eu não lavo ela toda vez, viu? Uma vez na vida eu dou essa limpeza nela aí, mas eu não uso logo, demora bastante dias pra eu poder ligar ela de novo na tomada, e ela funciona. E o chão ficou limpo, e a cozinha minha ficou um cheiro de limpeza, viu? E a parede, gente, ficou pior, viu? Eu achei que não ia sair a tinta, mas saiu. A minha intenção mesmo era só tirar a parte que tava com o mofo, mas aí, menina, ó, não deu certo, viu? Ficou pior ainda. Mas é assim mesmo, né? Não tem problema. Depois que eu dei um grau na cozinha, eu parti pra mim pra sala e a casa inteira. Vou tomar aqui, ó, que ele é muito cheiroso. Vou jogar na cozinha aqui. Eu espero muito, meus amores, que esse vídeo tenha dado uma motivação pra você pra arrumar a casa, e hoje é sexta-feira, viu? Então vai cuidar, minha irmã, deixe de preguiça. Gente, eu quero avisar vocês, porque o nosso canal é ser monetizado, eu preciso bater 4 mil horas assistidas. Então não deixe de assistir as telas finais, que eu deixo recomendando os vídeos pra vocês assistirem, tá bom? Porque cada vídeo que vocês assistem me ajuda muito. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui sempre, me ajudando com o seu like, com o seu tempo, né? Porque você tira o seu tempinho pra estar assistindo os meus vídeos. Só tenho que agradecer a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês mais e mais. Um beijo da sua amiga Lene, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.